Olá meninos, tudo bom? Vamos continuar nossas aulas sobre a primeira fase da República Brasileira, chamada República Velha. Não sei se vocês lembram que essa República Velha é dividida inicialmente em República da Espada, porque nossos dois primeiros presidentes são os Marechais Floriano Peixoto e anterior a ele, Marechal Deodoro da Fonseca. E depois desses dois militares governarem o Brasil, nós vamos ter a chamada República Oligárquica, que o Brasil vai ser governado pelos homens mais ricos do Brasil, os grandes cafeicultores, principalmente de São Paulo e Minas Gerais, como nós já vimos aqui também. E vocês já perceberam que o governo brasileiro nesta época não tinha nenhuma preocupação em promover políticas públicas, em melhoria para a qualidade de vida das pessoas mais pobres. Era um governo da elite voltada para a elite. Por isso que eu expliquei para vocês que nesta época da história brasileira, nós vamos ter a organização e o acontecimento de várias revoltas sociais aqui no Brasil. Por exemplo, na última aula, eu trabalhei com vocês aquelas revoltas mais importantes que ocorreram na zona rural no Brasil. Eu vi com vocês a Guerra de Canudos, que aconteceu aqui no sertão baiano, nordestino. Aqui também no sertão nordestino nós vamos ter o movimento do cangaço, os cangaceiros, aqueles criminosos, bandos armados e violentos que saqueavam, que roubavam, que matavam coronéis, matavam policiais. Lá no sul do Brasil, na região de fronteira entre Santa Catarina e Paraná, eu vi com vocês uma revolta que parece muito com a Revolta de Canudos, que foi conhecida como a Guerra do Contestado. Hoje, menino, nós vamos ver duas grandes revoltas que ocorreram no Brasil, mas são chamadas revoltas urbanas, porque elas não ocorreram no campo, elas ocorreram na cidade, e não foi numa cidade qualquer. Elas ocorreram justamente na capital brasileira, que nesta época não era Brasília. Vocês vão ver comigo mais na frente que a capital atual do Brasil, Brasília, foi construída pelo presidente Juscelino Kubitschek, que governou o Brasil de 1956 a 1960, que é outro momento da nossa história. Nessa época, a capital brasileira era o Rio de Janeiro. E nesse momento, na República Velha, ocorreram duas grandes revoltas no Rio de Janeiro. Uma ficou conhecida como Revolta da Vacina, e outra ficou conhecida como Revolta da Chivata. Vamos para ela. A Revolta da Vacina, menino, ocorreu entre os dias 10 e 16 de novembro do ano de 1904. Vários fatores provocaram essa revolta, que ficou conhecida como Revolta da Vacina. Primeiro, já adianto uma coisa para vocês. A vacinação obrigatória que vai ocorrer nessa época, para, principalmente, vamos dizer assim, proteger a população de uma epidemia que era a varíola, não foi o motivo principal da revolta. Apesar de uma revolta ser a revolta da vacina, quando o governo decretou vacinação obrigatória para combater a varíola, podemos dizer que foi a gota d'água, o estopim, que deu início a toda a revolta. Porque é o seguinte, vários acontecimentos levaram essa revolta da população do Rio de Janeiro. Primeiro, o prefeito do Rio de Janeiro, que era um cara chamado Pereira Passos, ele queria promover várias obras de urbanização, principalmente no centro da cidade, para que o Rio de Janeiro copiasse o modelo da capital da França, que é a cidade de Paris. Que no centro de Paris tem avenidas largas, prédios públicos novos, entendeu? Então, o que o Pereira Passos resolveu fazer? Resolveu promover uma obra para modernizar o centro do Rio de Janeiro, para revitalizar o centro do Rio de Janeiro. Só que as pessoas pobres do Rio de Janeiro, que hoje moram em favelas, acho que vocês já viram isso, né? Na época não existia favela no Rio de Janeiro. As pessoas pobres moravam perto do centro, em locais realmente chamados curtiços, que eram como se fossem apartamentos, mas muito pequenos, meninos sem nenhuma infraestrutura, realmente insalubres, focos de doença, de fato, e eram construções feias mesmo, porque de fato não tinha nenhum conforto, nenhuma beleza. Eram regiões bem pobres mesmo, sem nenhuma infraestrutura. O que o Pereira Passos resolveu fazer? Resolveu destruir os curtiços. E as pessoas que moravam nos curtiços, que eram normalmente pessoas muito pobres, pessoas bem carentes, elas não tiveram nenhuma proteção da lei e nenhum apoio do governo, porque simplesmente suas casas foram destruídas pelo governo para construir avenidas largas para levantar prédios novos no centro da cidade. E as pessoas não foram indenizadas. E o pior, elas foram proibidas de morar perto do centro. E lá no Rio de Janeiro, que morar longe do centro, que é o local que é chamado de periferia, era morar nos morros. Foi justamente a destruição dos curtiços, com essas obras aí de urbanização do Rio de Janeiro, que provocou o início da ocupação dos morros, ou seja, o início da formação das favelas. Aí, meninos, justamente nesse momento que o médico-sanitarista Oswaldo Cruz, ele promove uma campanha maciça de vacinação para combater a varíola, vacinação obrigatória. Só que o governo não gastou um centavo de propaganda para explicar para as pessoas, para explicar para as camadas mais populares, o motivo dessa vacina, que era para o bem das pessoas, que era para evitar que elas adoecessem. Simplesmente, o Oswaldo Cruz mandou os agentes de saúde subir os morros, invadir os casebres das pessoas pobres para eles tomarem a vacina. Logicamente, as pessoas, vendo os agentes de saúde promoverem toda essa invasão e obrigando eles a tomarem a vacina, eles não estavam acreditando que essa vacina era para melhorar a saúde deles, pelo contrário. Eles acreditavam até que o governo queria matá-los. Ainda tinha um agravante, a vacina era para tomar no ombro. E o marido ou o pai não queria ver sua esposa e sua filha mostrar o ombro para um desconhecido. Porque nós temos que imaginar que é o ano de 1904. A mentalidade das pessoas era diferente de hoje, totalmente diferente. Consequentemente, o que aconteceu em Minos? As pessoas começaram a bater nos agentes de saúde, a brigar contra os oficiais do governo, desceram os morros, começou um quebra-quebra generalizado no centro da cidade, nas ruas, saquearam, lógico, vocês estão vendo essa imagem aí, de um bonde que estava virado. Foi um caos mesmo. Durante vários dias, o Rio de Janeiro virou uma praça de guerra, onde mais ou menos 30 pessoas acabaram mortas, outras dezenas foram presas, muitos feridos. Então, vocês estão vendo, como eu disse para vocês, a vacinação obrigatória contra a varíola foi só o estopim. Na verdade, o povo já estava com raiva devido à falta de saúde, à falta de hospitais, à falta de escolas, à falta de segurança, de moradia. O governo resolveu fazer construções no centro da cidade, destruiu os cortiços. Eles não foram indenizados, eles foram obrigados a morar nos morros, dando origem às favelas. Então, meninos, a vacinação obrigatória contra a varíola foi só o estopim, a bota d'água, para estourar a chamada Revolta da Vacina. Não esqueça, ocorreu em 1904. E seis anos depois, em 1910, ocorreu uma outra revolta. Só que essa revolta aconteceu na Marinha Brasileira, que ficou conhecida como a Revolta da Chibata. É porque, meninos, os marinheiros negros nessa época, lembre-se, no Brasil não tinham mais escravidão, mas o racismo sempre existia, infelizmente existe até hoje. Então, o que acontece? Os marinheiros nessa época, os negros, eles não tinham direito a ter uma carreira militar. Ou seja, eles não poderiam melhorar de patente, subir na Marinha, ser oficiais, por exemplo. Não. Eles sempre ocupavam os cargos mais baixos, eles não tinham treinamento militar, eles tinham os piores salários, as condições eram péssimas, ainda tinham agravante. Quando um oficial da Marinha, que era negro, ele cometesse uma falha, uma falta, ele poderia ser punido com a prisão, o salário dele seria descontado, e ele ainda recebia cerca de 10 a 20 chibatadas. Quer dizer, se o marinheiro, olha o absurdo, se o marinheiro fosse negro, ele poderia ser punido com chibatadas. Ou seja, estava lembrando a escravidão, uma senzala, o tronco, o feitor, não é? Porque nem tinha uma escravidão no Brasil, mas olha o racismo forte que tinha na Marinha Brasileira. E teve um marinheiro negro, chamado Marcelino Rodrigues Menezes, que ele foi punido por 250 chibatadas. Vocês imaginam o porquê dessas chibatadas? Ele chegou a, vamos dizer assim, agredir um oficial branco que o humilhou. E como um oficial negro agrediu um oficial branco, vocês imaginam como era uma falta gravíssima. E ele foi punido a 250 chibatadas. Ele não teve direito, até certo ponto, a tratamento médico. E isso fez com que os marinheiros negros, vendo o seu amigo, ser, até certo ponto, torturado de uma forma absurda, violenta e desumana, aí tu joga isso, as péssimas condições de trabalho dele, os castigos físicos, o racismo, a desigualdade social, e estourou a revolta da chibata. E eles foram liderados por esse rapaz bem aí, chamado João Cândido, que ele ficou conhecido em nossa história como o almirante negro. Eles chegaram a tomar dois navios da marinha brasileira. Eles chegaram até a ameaçar, bombardear o Rio de Janeiro. Então vocês podem ver de fato que a revolta foi forte, eles chegaram a tomar navios de guerra. Só que o presidente Hermes da Fonseca, o governo Hermes da Fonseca, negociou com eles para a revolta acabar. Só que o governo até prometeu algumas coisas para eles e realmente não cumpriu. Por exemplo, uma das promessas do governo é que eles teriam melhores salários, melhores condições, que eles teriam uma carreira militar, e que os castigos físicos seriam extintos. Realmente os castigos físicos foram extintos. Mas o resto, a situação ficou na mesma. E teve até uma outra promessa, que eles falaram que os líderes, eles não seriam presos e nem seriam muito menos condenados à morte. Mas ocorreu realmente de outra forma. O próprio João Cândido acabou sendo fuzilado numa região bem isolada do Brasil. Mas assim, vocês podem observar que a revolta da Chibata que aconteceu na Marinha Brasileira, dentro do Rio de Janeiro, é uma pura herança da escravidão e do racismo, que nessa época no Brasil era ainda muito forte. Porque nós estamos falando de 1910. A escravidão tinha acabado oficialmente em 1888, com a Lei Áudio. Então, estava uma coisa muito recente. Dá para vocês imaginar, se hoje no Brasil ainda temos muito racismo na sociedade, vocês imaginem, há 100 anos atrás, 110 anos atrás, que foi quando aconteceu a revolta da Chibata. Tá bom, meninos? Então, aqui encerramos nossa aula. Até a próxima. Valeu! Tchau!